E vocês têm um... como que funciona lá? Porque tem uma hierarquia dos cargos, então, o Spala, os concertinhos, o TUT, cada um tem um tanto de programa que tem que fazer, como que é? É, olha só, a categoria de Spala e categoria 1, que seria, no meu caso, a minha categoria 1, que é de assistente de Spala, né? Eu estava até o final do ano, interinamente, como o Spala, mas essas duas categorias, elas, teoricamente, trabalhariam 50% da temporada. Isso por conta dos programas, então, enquanto você não está tocando naquele programa, você está preparando aquele programa. E é um sim, um não, ou vocês que se ajeitam? A gente se ajeita com um colega, né? Eu tenho... Eu sei mais um. Eu tenho como... Com o meu parceiro lá, é o Yuri Hakevich, que é um excelente venenista, um grande professor. E ele também, assim, ele é muito tranquilo com relação às semanas. Eu estava conversando com ele antes de sair de férias, e ele falou assim, não, pode fazer do jeito que você quiser, duas semanas, ou uma, ou três, tanto faz. A gente vai... Ele só pediu uma ou duas semanas que ele vai precisar viajar para ver os filhos que estão... Para ver os netos que moram em outro país. Então, ele precisa de algumas semanas só. E aí eu faço as semanas, mando para a gerência, e a gerência já coloca isso durante o ano inteiro. Então, eu sei exatamente quando eu vou trabalhar e quando eu não vou trabalhar. Mas isso não é para TUT, né? Não. O TUT, quem faz a escalação de folgas do TUT é a gerência. Mas os TUT também podem, por exemplo, previamente, avisar. Falaram, olha, na semana tal, no mês tal, será que eu poderia ficar fora aqui? Eles também têm um... O TUT também tem um número de programas que ele não precisa. Sim, sim. O ideal, o ideal, Ricardo, é que ele tivesse um pouco mais. Na verdade, na realidade, o Zesp está um pouco desfalcado com relação aos violinos. Quantidade de violinos. É, eu acho que se nós tivéssemos aí uns 5 ou 6 violinos a mais, seria... Hoje tem quantos? Ah, cara, eu não vou saber te dizer. Desculpe, me perguntei exatamente. E um programa precisa de quantos aí, dos mais pesados aí? Olha, a gente faz programa sempre com 14, 12 ou 16, 14, né? 16 primeiros, 14 segundos, sempre mais ou menos isso. Então, mas por conta disso, e aí a gente tem que ficar chamando, o pessoal da gerente chama Caxês, né? Ou chama o pessoal da academia do Zesp, que faz um estágio também, né? Tocando no Zesp, para ir completando, né? Mas, assim, contando com o número de pessoas, se você vai comparar o tute de violinos com o tute de contrabaixo ou tute de violoncelo, o pessoal do violoncelo e contrabaixo não folga muito mais que os violinos. Muito mais. Então, assim, para poder equilibrar isso, deveriam ter mais uns 5 ou 6 violinos, que aí ficaria ideal. Isso é uma coisa para o futuro, vamos ver se a gente consegue completar os nipes. A gente não consegue completar nem as categorias 1, né? Que tem na orquestra, estão faltando também. Mas é um projeto aí para o futuro, vamos ver.